Olha essa jarra aqui, gente. Ela é azul, ela traz outras cores. Né, my friend? Oi, my friend. E aí? Good morning, my friend. Good morning. How are you? And good. Fine, fine. Good. Good. God é Deus. Que Deus ilumine todo mundo aqui na feira. God, God é Deus. Olha o tapete pra você pôr no banheiro, que delícia, olha, gostoso, né? Você coloca o tapete, já faz a sua massagem com o pé, porque ele é todo imitando uma grama, né? Você põe bem ao lado, onde você sai do banheiro, ó, já vai enxugando o pé, se deliciando com a massagem do tapete. Gente, os cremes, os cremes da Fátima. Tem creme pra corpo, tem creme pro rosto, tem creme pro cabelo. Enfim, todos os cremes que você imaginar ela tem. Perfumes, ela tem batom, sombra, algo pra pintar sobrancelha. Tudo que você pode imaginar ela tem. Tudo que você quiser, ela encomendando, ela traz. O telefone é 995906618. 995906618. Ó, tapete até para, tapete aqui, olha, tapete pra quarto, pra sala, maravilhoso, tamanho que você quiser. Bom, vamos despedindo aqui, despedindo da minha amiga, é, Maria de Fátima Cordeiro da Silva, seu marido, Delmiro, e o jovem que tá trabalhando, senhorzinho, que é o My Friend, né, chegou agora, pouco tempo, de Angola, um angolano que, olha, tá atinindo aqui, trabalhando como o angolano trabalha. Parabéns, My Friend, é o nome do meu amigo. Parabéns, My Friend, é o nome do meu amigo.